E aí galera, estamos aqui para terminar aquele servicinho que nós começamos, é, vídeo aqui é, para recrutar tem que ser curtinho e rápido pessoal, como a configuração lá vocês viram que é essa aqui, vamos lançar as outras 6 bombas, e se der tempo a gente já faz um servicinho que eu queria, que eu pensei aqui, vamos usar o canhão, é, esse canhão aqui é de 20 milímetros, não foi o canhão, não foi feito para usar contra alvos em terra, mas pode ser usado, vamos aproveitar e tentar destruir alguns alvos com ele também, que aí completa o vídeo, vamos terminar aquele servicinho aqui, só achar nossos alvos aqui de novo, onde que eles estão? Onde está você? A 11 mil pés eu não vou chegar também, não né, vou até descer um pouco aqui Onde está você? Ah, já vi, está bem aqui, vamos lançar as outras 6 bombas e o restante a gente treina com o canhão, canhão, vulca, é, nossa, você não vai falar besteira aqui não, o canhão é de 20 milímetros, só não me lembro o nome, Ali os nossos alvos, já está na estrada de novo Como eu estava comentando, essas bombas não são tão eficientes assim, né Ou então podemos tentar usar outra configuração, peraí, vamos lançar Vamos lançar, vamos lançar Beleza Bem, já que já lançou todas as bombas, vamos fazer outra configuração Guns Olha ele aqui, ele tem um retículo de uma linha que começa a girar aqui no sentido de horário, é igual lá no A10, lá no DCS, né Quando ele está nessa posição aqui você pode atirar, mas a munição aqui é pouca e o canhão é fraco Mas mesmo assim vamos tentar, vamos dar alguns tirinhos aqui nos caminhões, que lá embaixo tem alguns veículos pesados e caminhão Vamos tentar localizar os caminhões e atirar nele Ixi, virou uma fumaceira danada ali, vamos tentar ir de frente, opa Vamos tentar atirar de frente para não desperdiçar a munição Vamos tentar pegar eles de frente Se bem que aqui não é frente, 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 não é mais sério, né Vamos localizar algum caminhãozinho ali Deixa eu ver Ah, aqueles que estão lá à direita, lá Bora lá Canhão também, pessoal Acabando de lançar os armamentos MK, agora já passamos para o canhão Aí, dois vídeos num só Bem no meizinho aqui, pessoal Olha lá Tá rodando, tá rodando, tá rodando, tá rodando, tá rodando, tá rodando, pode atirar Opa, acertando Acertou nada Acertou não Acho que vamos ter de atirar mais de perto Então melhora a mira, né Espera aí Vamos pegar ele de frente A ideia aqui é só ensinar como se usa o canhão Senão o vídeo estoura Voando baixo Que nem os ninja Fica aí, parceiro Já já eu volto Não é nenhum canhão do A10 não, mas Quebra o gai Vamos pegar ele aqui mesmo Aqui vai dar Vamos descer, vamos descer Vamos descer, vamos descer Vamos descer que eles estão voltando para a estrada Vamos fazer o seguinte Deixa ele voltar para a estrada A gente atira numa linha só Vamos deixar ele voltar para a estrada Deixa ele voltar lá Tá voltando para a estrada Olha lá A princípio são dois caminhões E dois Dois veículos pesados Deixa ele voltar para a estrada Vamos pegar ele Numa linha só Não é É só para usar o canhão mesmo Olha lá Pode ver ou não Vamos dar a volta ali Rapidinho Vamos gastar um pouco de combustível Do contribuinte aqui Ixi 3,800 Espera aí Pode parar Se desse jeito eu não volto para a base Vamos fazer um G bem forte aqui Beleza Essa fumaça aqui não vai enxergar nada Já veio Já veio Já veio Pode atirar Opa Não vai dar não Não vai dar não Que cagada Espera aí pessoal Qual é que eu tenho de munição Vinte e nove Espera aí Vamos tentar um G bem forte aqui Espera aí Espera aí Segura aí Opa 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 Já viu ele Já vi 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 eles Vamos terminar Descarregar o armamento aqui Para não carregar munição para casa Olha lá Um Agora explodiu né Morre como diz o outro Morre E acabou a munição Olha lá Mais alguns mortos É isso aí Terminamos o vídeo da MK20 E aproveitamos e demos uns tiros com o canhão Olha lá Hum É isso aí pessoal Aguardo o próximo vídeo Falcon BMS 4.33 para recrutas Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.